Nós não temos receio de ficar por caminho, nós vamos fazer um jogo em Alvalade, com o Sporting, com o líder de campeonato, atualmente a melhor equipa, portanto não temos receio de perder, não temos receio de absolutamente nada. Agora, há aqui uma contrariedade, ou melhor, que nos joga a favor, que é o ganharmos o jogo, permite-nos que nós avancemos na prova, portanto isso é que é importante. Este não é só um jogo de decisão. Portanto, e os meus jogadores percebem, e eu percebo perfeitamente, que podemos dar, em caso de vitória, uma alegria tremenda aqui a todos os adeptos, a todos os farenses, porque nunca estiveram numa prova com esta dimensão. O Sporting tem muito mais responsabilidade do que o farense, o Sporting é que tem a responsabilidade de, até porque é um tradicional candidato a ganhar a Taça da Liga, já o venceu várias vezes, o seu treinador também, e portanto fará tudo aquilo que está, com certeza, à sua disponibilidade, ou seja, o treinador, para tentar vencer o farense. Por nossa parte, temos que dar tudo o que temos para fazer um jogo positivo, para tentarmos vencer, que é esse o nosso objetivo. Os jogos com o Sporting são sempre especiais. Eu posso dizer que, na minha carreira, já várias vezes consegui vencer em Alolado, portanto, não é um feito inédito, e também não é para o farense, porque também já lá venceu. Agora, é sempre muito difícil vencer o Sporting.